Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tio Adolfo, de Musicalização. E estamos em mais uma aula. Vamos lá? Hoje o Tio trouxe uma atividade bem legal sobre a história do jacaré. O jacaré nasce num ovinho bem pequenininho e depois vai crescendo até ficar grandão. Vamos lá, então? O primeiro movimento que utilizaremos será com as nossas mãozinhas. Queremos começar assim. O jacaré pequenininho. Isso, faz assim. O jacaré pequenininho. Isso, muito bem. Depois vai vir o jacaré adolescente. O jacaré adolescente vai ser assim. Mãozinha aberta. O jacaré adolescente. Isso, muito bem. E depois vai vir o jacaré adulto. Com a mãozinha assim. O jacaré adulto. Isso, muito bem. E por último vai vir o jacaré vovô. Com a mãozinha fechadinha. O jacaré que é um avô. Isso, muito bem. Vamos, então, começar a nossa musiquinha. Do ovo nasce um jacaré. Que fofo. Vou te contar como é que é. Do ovo nasce um jacaré. Que fofo. Vou te contar como é que é. Um jacaré pequenininho. Que mal nasceu. Saiu do ninho. Procurou comida pra comer. E começou, começou a crescer. E ele cresceu. E ele cresceu. E virou um adolescente. Um jacaré. Adolescente. Com sua boca. Cheia de dente. Procurou comida pra comer. E continuou, continuou a crescer. Agora ele vai ficar velhinho. Nossa, vamos lá, então. E o jacaré que é um avô. Na sua boca. Se fechou. Nossa, que triste, né? Mas essa história que não triste não vai ter. Porque outro jacaré vai nascer. Um jacaré pequenininho. Que mal nasceu. Saiu do ninho. Procurou comida pra comer. E continuou, continuou a crescer. Espero que todo mundo tenha gostado dessa musiquinha. É uma musiquinha bem simples, né? Quem gostou e puder fazer, enviar para o tio. O tio vai ficar bem feliz. Tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.